Aplausos 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 Amém. 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 E nem uma pessoa, vem nos sentar e não vai estar... Jardim, infância e meu chave. Olha, quem é o mais paradido aqui através das pessoas? Quem não o mais praquilo? Levanta o leitão mais praquilo, quem é? Quem mais praquilo? Não há pra que te vejo? O que é? Estou lá! Distribui-se com os teus... Há mais, isso, há mais! Há mais! Há mais! Há mais! Gostas que eu estou a estudar? Não, mas não sei! É sério! Olha, pelo copo estás a botar de mim, está bem? Há, são os ovinhos, não são da página mas são dos reis. Ok? É uma partilha comissiva para vocês. Muito obrigado por terem vindo e passá-la com as minhas! que é o seu equilíbrio e fez o que está.